olá pessoal sejam bem-vindos ao canal conteúdo games no seu canal de games de volta com a game play de erro é o erro um game de resolução de puzzle né foi passada a chave totalmente gratuito pelo desenvolvedor já tem um tempo que saiu o jogo mas que é bom a gente tem que mostrar né o foco aqui deste jogo é só a furtividade a furtividade e resolução de puzzles e essa parte aqui depois que a gente saiu do cemitério a gente estamos indo para a estação do monastério aqui já é a estação do monastério mas aqui vai ter um pedacinho do cemitério aqui ainda lembrando se você gostar do nosso conteúdo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações do youtube e vamos para game play faça seus comentários aí críticas sugestões vai ser muito útil para a gente que é isso aí a gente vai passando vai quebrando as coisas chamando a informação dos dos guardas aí para gente passar e concluir a fase e sempre conversando com algumas crianças que estão na fase aqui tá a gente poder fazer os 100% do jogo vai achando que é bobo não jogo em super divertido dá uma conferida dá uma chance para o jogo você ver que você vai se divertir e esses sapatinhos que a gente pegou logo no começo da fase serve para a gente para dar mais vigor para a gente poder correr tipo uma estamina um jogo simples cara mas direto ao ponto entrega o que promete né diversão cara independente do gênero que você gosta de jogar o game tem que te divertir divertir o tá de bom tamanho não importa nota do meta crítico não importa nota de ninguém fator diversão é o que importa aqui estamos na estação do monastério vamos chamar a atenção desse guarda livre para nós passar eita não deu certo não quando ele virar para lá a gente vai vir aqui para a moreta mas eu acho que não dá não de passar dá de passar por lá mesmo olha só a gente quebrou o vaso a gente vai passar por cima do vaso dos pedaços do vaso vai 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 quase ele via a gente velho vagabundo acho que ninguém vai ver a gente aqui não velho acho que ninguém vai ver a gente aqui não velho aqui é onde a gente passou corre eita caramba a gente voltou para o mesmo lugar velho a gente vacilou aqui ó mas tá bom também a gente conhece mais o jogo lembrando pessoal que este jogo aqui não contém violência tá o esquema aqui é a furtividade em resolução de puzzles esse tipo de jogo é muito ousado no tempo de hoje na verdade atrai um público específico quase quente sendo visto aqui cara tá de sacanagem o jogo não só deixar esse cara passar aí olha aí quase que eu tinha sendo visto velho mas a gente vai tentar melhorar aqui lembra deixa o like se inscreve no canal deixa sua opinião sobre o jogo e a aqui nos comentários tá importante pra caramba pra gente adquirir aquele engajamento e falar em adquirir se você quiser comprar algum item dá uma olhada no link na descrição lá nossa parceira amazon vai ter link lá você escolhe alguma coisa que se você tiver precisando é claro compra pelo link que vai ajudar demais o canal vou completar as métricas aí do youtube pra gente trazer novidades nas próximas gameplays vai dar tempo a gente vai ficar escondidinho aqui nós não é burro vamos embora corre as cores ambientação muito boa também cara fiquei com medo pessoal gameplay tá tão legalzinha pra desmantelar agora por causa da pressa não dá coragem agora dá vai 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 bando de safados vamos embora a gente vai vir aqui na ponte na ponte tem uma criança pra gente ver ali embaixo vai safadinho se esconde se esconde você está no canal conteúdo games o seu canal de games lembra de fazer críticas e sugestões tá falar falar o que achou do jogo é o erro que é no velho oeste no comecinho da gameplay lá do do primeiro vídeo os bandidos queimam a casa da mãe dele e ela tem que deixar ele lá no tipo uma igreja o lugar onde deixa as crianças lá e a nossa missão agora é encontrar a mãe o famoso jogo da velha falta uma criança ainda pra gente conversar é nem prestei atenção eu acho que a gente completou era só duas a gente tem que entrar lá naquele vagão lá do trem olha só vamos embora vamos embora é a gente vai se dar bem aqui nessa fase tá depois a gente pegar o trem e já era tem que pegar nós e agora vamos continuar nossa jornada a tempestade de areia tá bom os caras sabem o que estão fazendo de repente a gente que não sabe vai ficar escondido aqui e puxar estranho e empurrar no caso não empurrar eu acho mais fácil empurrar do que puxar não não eu 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 corre, esconde vagabundo safadinho então, desculpa aí pessoal, mas já foi vamos lá, aqui meu, esconde, agacha, agacha cara, o jogo rapidinho, passa, cara, a gente tá com 12 minutos de gameplay esse tipo de jogo aqui é bom demais, cara, a gente começa a jogar e esquece o tempo, é só pra frente, pra frente, pra frente corre, eita porra deixa eu passar o temporal aí, corre, 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 pra cá, vai, vai, vai poxa é tipo um caixãozinho aqui, mas depois puxa, toca, toca a pedra aí, corre, 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 entra no meu irmão aqui deu quase que a gente fazendo errado aqui, velho corre, corre, corre esconde atrás da pedra esconde, 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 safado vai, 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 vai tem um pote ali, mas a gente vai esconder dentro do pote não, vamos embora na verdade é um vaso, né um pote, quem é do Nordeste sabe, conhece por causa da minha avó tinha dois e era muito bom de beber água quero mandar um abraço pro pessoal aí do Maranhão Ceará e Tocantins, que tá sempre com a gente aqui tem umas pessoas também que assistem a gente em Belém e um abraço pra vocês muito obrigado pela audiência se você tá assistindo de onde estiver assistindo esse vídeo, deixa aí comentário qual cidade você está, estado não quer falar cidade, fala estado e a gente manda um oi aqui pra vocês e agradece também a audiência, né o nosso público aqui é o que é importante é o que contribui pra gente crescer aqui na plataforma muito obrigado mesmo vamos esconder aqui vamos correr até aquele negócio lá quadrado acho que não vai dar vai dar, vai, corre, 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 corre por um tris, mano que sacanagem, mano corre, esconde atrás desse negócio aí estamos chegando aqui ao fimzinho que sacanagem dessa parte aqui dessa fase a gente vai conhecer a próxima fase agora vamos ver, né então a gente chegou aqui, né a mina de ouro vamos ver qual vai ser o nosso desafio nessa mina de ouro aqui eu pensei que essa madeira a gente quebrava nossa estilingue, velho, tá forte tem que quebrar essa lâmpada aqui mas a gente não dá certo aqui ainda vamos pra lá, pra frente, pra frente o jogo é sensacional, pessoal se você não tem oportunidade de jogar ele, ele de ver às vezes fica em promoção, tá mas vale vale a pena pagar o preço que que tá lá mesmo sendo o preço abaixo um pouco do preço cheio mas vale a pena sim a gente esquece de prestar atenção nesses jogos a gente fica prestando atenção só nos jogos de grande orçamento que esse que tá no hype e a gente termina deixando passar um jogo desse que é sensacional a diversão garantida a gente deixa passar uma experiência legal de gameplay esse jogo velho mas fazer o que né cara o que que eu faço cara deixa eu ver aqui tem que conversar com a criança que tá lá em cima será que aqui dá certo? vamos ver vamos ver caramba mano essa mulher é bruta hein já gastei dois bonequinhos para chamar atenção eita nem dá tempo não gente vamos ver vamos tentar mais uma vez vai acabar meus bonequinhos tem que passar agora velho é que é que que Tem uma criança lá em cima, velho, vamos lá, entrar naquele buraquinho ali, conversa mais doida Cara, a gente devia ter quebrado essa lâmpada ali, velho, poxa vida Falei que nem meus amigos paraibanos, quebrar o candeeiro ali, dá até quebrado, velho Se tiver alguém de João Pessoa aí, me assistindo aí, assistindo nossos vídeos, se manifesta aí, deixe nos comentários João Pessoa, um povo muito legal, um dia eu vou visitar o João Pessoa e uma cidade chamada Campina Grande Se você estiver vendo o nosso vídeo, fala de onde você está assistindo aí, tá? Quero mandar um abraço aí para meus amigos Tocantinense De Palmas, Taquarau Paraíso Para o Ceará, eu quero mandar um abraço para Fortaleza, onde eu tenho alguns conhecidos Uma cidade onde eu tenho algum, há um pouco de audiência, que se chama Tauar Inclusive, tem um amigo que eu conhecia aqui em São Paulo Que o apelido, eu leio o nome dele, eu não leio, mas o apelido dele era Dourado Fala Dourado, lá de Tauar Esse mundão de meu Deus, a gente encontra muita gente boa, né, cara? A gente vai pegar mais uns bonequinhos ali, ó, dentro daquela caixa Que a gente está só com um Que a gente recebeu da criança Pronto A gente só conseguiu mais um bonequinho, cara Descondei, descondei, descondei Não, 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 sobe A gente vai lá por cima Pronto Agora a gente tem que caminhar e pegar aquela escada ali, ó Onde está, iluminado A gente tem dois bonequinhos, não precisa pegar mais não Aquela caixa ali Não tem muita necessidade, não A gente vai embora Abre caminho, mais pra frente A gente tem que mudar o trilho aqui, olha só, velho Pra complicar a nossa vida Vamos esperar o tiozão sair dali Sobe, sobe, sobe Dá a gente ter passado Mas não arriscar não, né Vamos arriscar não, que aí o bicho pega E agora, pra onde a gente é aquela pequena lá Eu vou por onde? Vamos seguir essa Filha indiana aqui Eu não sei como é pra ir lá pra aquela outra criança, velho E agora? Vamos se virar com o que tem, né, mano? E aqui, velho? Não dá pra gente quebrar a lâmpada Porque tá fora de alcance Corre, corre Não dá, velho, olha só Que saco Por aqui também não dá pra ir lá pra onde a criança Meu Deus, como é que eu faço aqui, velho? Claro, pra eu ter subido aqui na escada, boca aberta Puxa Chamamos a atenção do carinho Mas ele não vai ver a gente Porque tá no escuro Vamos deixar ele ir Depois a gente vai Corre A gente quebra aqui e agora desce pra mexer na escada lá embaixo É só faça os comentários aí Eu recebi uma crítica aqui Falando sobre o que eu falava bastante na gameplay Mas eu acredito que é um bom momento pra interagir com o nosso telespectador, né? Nosso inscrito E aí Agradecer a vocês nunca é demais E sobre o jogo, mecânica, pixel art O jogo é bonito O jogo entrega o que promete A proposta do jogo é essa mesmo Furtividade Entrega muito bem Tá de parabéns aí Os desenvolvedores Criaram um produto Simples E direto ao ponto Um produto que Que não enrola Pra desenvolver Gameplay muito legal de fazer Interface fácil de usar Uma imersão Muito boa Ambientação melhor ainda Só elogios pra falar sobre o jogo Recomendo mesmo Mas é como eu falei pra vocês O jogo O foco É Furtividade Não Contém violência Se você quer ver Ele jogando pedrinha nos soldados Só se a gente jogar Mas Não machuca os soldados não Só chama atenção Pode Pode ter certeza que eu já fiz isso Vou pegar aquele carrinho ali Acredito que já é o fim da fase Quero deixar meus agradecimentos A todos aqueles que nos assistem A todos aqueles que deixam o like Logo no início Muito obrigado E Até o próximo vídeo Não esquece de Se inscrever e deixar o like Vamos lá Tchau 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 Tchau